Ensino Básico Central 9 de Setembro, Bobo Manat, região administrativa especial, e que sejam bem-vindos, são professores de disciplina matemática. Estudante Cristiano Ducar Mocolo, Ateten, durante estudante Sira, eles ensinam básico central 9 de Setembro, Bobo Manat, enfrentam problemas com professores de disciplina matemática na IHA. Também o Ministério da Educação, atu coloca professor Ida em disciplina matemática, ele me facilita estudante Sira, ensino aprendizagem. Eu soube, 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 você soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. O coordenador ensino básico central Bobo Manat, Jacinto Soni, Ateten, escola é menos professor de turma segundo ano, no terceiro ciclo, ele é professor de disciplina matemática. Também parte da escola, se hala consultação, o secretário regional de Educação Raiwa, pode ser colocado professor Ida em área matemática. Eu soube, 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 eu A gente vai ter que colocar a segunda fase, e a gente vai ter que colocar a educação. E a gente vai ter que colocar isso. Professor, primeiro, segundo ciclo, a mudança do clima, no terceiro ciclo, no início, composto o permanente, no ingresso especial, no início, mas não tem estudantes que não estão aqui. E a escola ensina vai ser concentrada no setembro. Pobo Manat Kusei Kusi Orlando Okiba RTTL